Galpão 17 a história de vida dele enquanto empresário e também vai falar um pouco do Galpão 17 Pedro, me fala um pouco dessa beleza aqui você sabe que eu sempre defendi quando o Hollenberg era governador eu falei assim, Hollenberg faz uma cidade da música longe das moradias quando eu cheguei aqui eu me lembrei disso então fala um pouco Pedro, quem é você e do seu empreendimento Bom, Pedro estou fazendo hoje 43 anos sou de Brasília, da sua criada minha família aqui também trabalhei no meio de cerveja, depois trabalhei um pouco no meio de shopping dos superintendentes do PIA 21 no Brasil de outros shoppings moram daqui e depois de participar de empreendimentos dos outros a gente criou um nosso eu com meu sócio que é meu primo estivemos, como você mencionou em Curitiba, estivemos em Curitiba numa viagem, pegando referências pra cá, então muito o que tem aqui são referências de uma Curitiba, de São Paulo, do Rio a gente viu que Brasília não tinha isso a gente quis trazer um espaço onde a gente conseguisse curtir os três principais pilares desse negócio que são cerveja, rock and roll, o motor hoje mais representado por motos mas também carros carros antigos o espaço se propõe abraçar esses três e esses três pilares quantas pessoas cabem aqui? a gente já fez shows aqui pra mais de mil pessoas com conforto, com banheiro confortável, limpo com acesso a cerveja gelada que é o que a gente preza a nossa ideia é ter um camalote na mesinha das pessoas e o estacionamento é ali? estacionamento sem problema mas tem uma rua toda até a EPTG iluminada, vigiada, sem perigo temos um terreno ao lado mas a rua toda até a EPTG toda a cerveja que está engatada aqui eu compro, eu provo eu conheço o cervejeiro a grande maioria são cervejeiros de Brasília hoje a gente está com uma ação com parceiro de Curitiba que é pra ser o nosso desde nisso que é a Body Brown mas a grande maioria das cervejeiras são de Brasília que nasceram aqui e estão construindo essa cerveja cervejeira agora além disso nós temos um line bar nós temos um espaço com drinks nós temos todos os tipos de cerveja para agradar todo tipo de cliente e em termos de gastronomia o que você tem a oferecer? nossa intenção não é ter uma gastronomia refinada não é ter pratos rebuscados nossa intenção é agradar o cliente que quer tomar uma boa bebida e algo para acompanhar então nós temos uma burgeria nós temos uma steak house nós temos casa de petisco o wine bar serve queijos tremeados canastra, etc. sempre priorizando a cultura brasileira o queijo do Brasil o petisco carioca brasileiro tem alguma coisa que eu não perguntei que você queira falar? além disso nós temos espaço para jogar o sinuca, o cardápio espaço para você assistir ao seu esporte favorito estamos fechando uma parceria com o pessoal do futebol americano o negócio está começando em Brasília o pessoal do Tubarões então a gente convida o pessoal para assistir os jogos da NFL da reina norte-americana é muito temos trazido todos os competidores eventualmente uniformizados pegando um início que ninguém está fazendo e assistindo o tibão no mar todo mundo vê o tibão americano é aqui no balcão está certo está aí com você o Pedro do Galpão 17 parabéns para a assessoria de imprensa também principalmente para a participação recebendo os materiales fica essa energia positiva do Brasil em Galpão 17 o que você quer falar? nada vamos conhecer a cerveja um abraço